Com a chegada de estações mais quentes, uma preocupação que avança é a proliferação do mosquito Aedes aegypti e casos de dengue em Santa Catarina. Atendendo uma solicitação da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, a Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Saúde, vai debater em audiência pública as políticas públicas de enfrentamento em duas regiões do Estado, no Norte e Grande Florianópolis. A proposta foi aprovada pelo colegiado e locais e datas serão definidos sob coordenação dos parlamentares, que compõem a comissão. O deputado doutor Vicente Caropreso se comprometeu a liderar os trabalhos e destacou que o combate à dengue é uma questão de educação e conscientização. Nós já passamos por uma situação, vamos dizer assim, fechatória, anos atrás, em Itajaí, Balneário Camburu, no Oeste também, e, ao que tudo indica, as coisas estão saindo um pouco de controle em algumas regiões do Estado. Então, é importante que nós ouçamos algumas autoridades do Estado para saber o que pode ser feito, o que deve ser feito, e todas as informações possíveis para a população. A gente sabe que dengue é um problema de educação. O colegiado também aprovou proposta de reunião com a presença de especialistas em endocrinologia e metabologia. A intenção é saber como estão os casos e ações relacionadas às situações de diabetes em Santa Catarina. O encontro foi agendado para o dia 1º de dezembro, durante reunião da Comissão de Saúde. Os parlamentares também aprovaram a realização de palestras sobre novembro azul, no combate ao câncer de próstata. A data ainda será definida pelo colegiado.